A incubadora de empresas, Trancoso Invest, foi inaugurada no antigo posto da GNR, no Centro Histórico de Trancoso. A aposta no novo espaço pretende acolher empreendedores e investidores, criar postos de trabalho e fixar jovens. Sim, trata-se de inaugurarmos o espaço Trancoso Invest, era um edifício da Câmara Municipal que estava devoluto desde 2010-2011 e tínhamos obviamente, bem no Centro Histórico de Trancoso, tínhamos que lhe dar uma finalidade. É certo que muitas coisas podiam, muitos objetivos para aquele edifício, que podia ter sido eventualmente para um seria um museu, para outro seria uma biblioteca, para outro seria um espaço para o funcionamento do serviço da Câmara Municipal, mas nós, em 2017-2018, definimos uma estratégia para aquele edifício, que foi procurar localizar ali um espaço empresarial, uma incubadora de empresas e de facto o projeto resultou muito bem, como logo poderemos verificar, com todo um resto de sessão muito ligado à agroalimentar e depois um primeiro e segundo andar com espaço co-working, destinado às empresas, sobretudo aos jovens, também muito ligado à nossa escola profissional, por forma a que possamos vir ali a ter mais empresas e a criar mais postos de trabalho. O local tem espaços de co-working, salas de reunião, escritórios, uma cozinha experimental, entre muitos outros espaços. O município tem recebido alguns pedidos de empresas para se instalarem no local. No dia da inauguração, foi feita uma homenagem às empresas PME Líder 2022 e empresas do Conselho, no ranking das 50 maiores do Distrito da Guarda.